Nós vamos ao vivo agora para a porta da casa onde aconteciam as reuniões dessa suposta seita da família da Didia e onde foram presos a mãe e o irmão dela. Os dois, inclusive, teriam sofrido uma crise de abstinência no presídio. A repórter Meisha Piyama, da TV Norte Amazonas, está lá e traz as atualizações ao vivo para a gente. Minha amiga, bom dia. Os suspeitos vão entrar com pedido de internação compulsória, então. Oi, Darlison, Felipe e Dani. Muito bom dia para vocês. Bom dia a todos que acompanham, neste momento, o Primeiro Impacto. Isso mesmo, as advogadas de defesa desses presos, na semana passada, ontem, convocou uma equipe de coletiva de imprensa onde chegou a relatar que deve realmente pedir a internação desses presos, já que eles estão aí com crise de abstinência. Inclusive, eu estou aqui em frente à residência de número 22, onde eles foram presos. A mãe da Didia Cardoso, a Cleusimar Cardoso, o irmão dela, o Adhemar Cardoso e a Verônica Seixas, que era gerente aí de um dos salões onde a Didia Cardoso, ex-inhazinha do Boi Garantido, ela era sócia. Essas prisões, elas ocorreram na última quinta-feira, no feriado, aqui no bairro Cidade Nova, que fica na zona norte da capital amazonense, durante uma operação dos policiais civis do Primeiro Distrito Integrado de Polícia. Eles que já estavam comandando essas investigações há pelo menos 40 dias. A Didia foi encontrada morta nessa residência de número 22, na última terça-feira, supostamente depois de usar uma droga de nome ketamina, que é utilizada para anestesiar cavalos. Supostamente, durante as investigações, a polícia identificou que essas pessoas, tanto a Didia Cardoso quanto a mãe, o irmão e alguns funcionários do salão de beleza, onde a Didia seria a proprietária, eles faziam parte de uma seita pai-mãe-vida, onde eles faziam uso dessa substância para anestesiar cavalos e também faziam alguns rituais, inclusive nessa residência, nas quartas-feiras, onde eles faziam uso de cobras, sapos, e também dessa droga, onde eles utilizavam a ketamina. Supostamente, de acordo com o delegado Cícero Túlio, a Didia Cardoso teria usado diversas vezes essa droga quando foi encontrada morta na última terça-feira. Há indícios aí que ela teria usado diversas vezes. A mãe, inclusive, foi presa na última quinta-feira junto com o irmão. Alguns funcionários que estariam foragidos, eles se entregaram nesse final de semana. E ontem, durante essa coletiva de imprensa, a advogada de defesa da Closimar, ela informou que seria uma amiga íntima da família e que, inclusive, vai acompanhar essas investigações. O que causa estranheza, segundo ela, é que a polícia só veio investigar depois e ainda chegou a falar que a Didia estaria viva caso as investigações tivessem acontecido anteriormente. Mas, como aconteceu somente depois, a Didia acabou morrendo após o uso dessa substância. A polícia também investiga a participação de outras pessoas. Possivelmente, pode haver um desdobramento aí desse caso durante esta semana. A gente, claro, vai continuar acompanhando. Qualquer nova atualização, a gente traz aqui no Primeiro Impacto. Eu volto com vocês. A gente, claro, vai continuar.